A mãe ainda é uma situação que a gente não sabe direito, ninguém sabe na verdade, quem disser que sabe é mentira, quem não sabe, ela está surgindo novamente agora para todo mundo, ele passou pelo BBB, ele falou sobre isso, que era uma situação delicada, que ele não tinha essa relação com o pai e com a mãe muito boa, o pai já faleceu, como a gente já trouxe aqui, a Gabi explicou a situação, que inclusive foi no acidente de carro também, que ele estava alcoolizado, pegou o carro, que o Rodrigo foi atrás para tentar impedir, mas infelizmente não deu tempo, e que a mãe teria colocado ele para fora de casa, mas nós temos só essa versão, a gente não tem a versão dela, ela não deu entrevista para ninguém para dizer o que aconteceu de fato, por que o filho saiu de casa, os outros também, para a gente entender o que aconteceu na vida dessa mulher, dessa mãe, mas, que eu queria levantar aqui com vocês, não a conheço, não sei a história, não sei o que aconteceu, mas como mãe, percebam, quando ela volta agora, quando ela aparece na vida dele de volta, como ele melhora, é, e como é uma melhora geral, porque você viu o irmão dele falando, falando dela inclusive, como é importante a gente ter a família perto da gente, como é importante a gente ter a família da gente equilibrada, como é importante a gente unir forças, com amor, que por mais diferenças que a gente tenha, que por mais situações difíceis que a gente tenha, quando acontece uma situação dessa, e a gente consegue fazer a religação, a gente consegue perdoar, a gente consegue abrir o coração da gente, as coisas parecem que fluem melhores, eu só queria trazer isso aqui pra gente, porque realmente eu não a conheço, eu gostaria de conhecê-la, e ouvi-la também, porque ela deve ter a versão dela, e ele deve ter a versão dele, que às vezes, os dois estão certos, sabe gente, às vezes é uma dor tão grande, que cada um tem a sua versão, mas às vezes acontece uma situação tão limite como essa, e às vezes é por acaso, às vezes tinha que acontecer para que, talvez, as coisas chegassem no momento.